Foi sepultada hoje o corpo da modelo de 23 anos que foi assassinada pelo ex-namorado. Esta aqui é a Aline. Agora, presta atenção. A Aline foi atraída para a morte, o que amava demais o animal de estimação. É até estranho falar isso. Mas os familiares dizem, a Aline morreu porque amava demais o cãozinho. A Aline, ela já tinha sido orientada a dar queixa contra o ex-namorado. Eles estavam separados há dois meses. Ele a ameaçava, já tinha batido nela. E a Aline comentava, mas se eu fizer uma denúncia contra ele, talvez eu não consiga mais ver o meu animal, porque nós temos a guarda compartilhada. E ele usa esse bichinho. Wesley sabia muito bem disso, convida a Aline para ir à casa dela e veja só o que acontece. A jovem, acostumada com a exposição nas redes sociais, teve uma despedida discreta. A família optou por um velório de acesso restrito aos parentes e poucos amigos. Do lado de fora do cemitério, a homenagem de quem chegava para a cerimônia. Revolta a dor, né? É um sentimento que uma mãe... E acho que ninguém imagina, né? Passar, ninguém quer passar por isso. A Aline tinha acabado de completar 23 anos e foi morta pelo ex-namorado no apartamento dele, nesse prédio no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Conheci os dois. Há um ano e pouco eles moravam aqui, estava sempre passando. Auxiliei muito eles, assim, no começo, quando entraram aqui, né? Que precisava de auxílio, assim, sobre informações, essas coisas. E, infelizmente, veio acontecer isso daí. Muito trágico. Ataque de fúria ou crime premeditado? A família de Aline acredita que ela caiu em uma emboscada. Já a irmã de Wesley saiu em defesa dele. Totalmente mentira, porque sábado agora ela estava na casa dele. Entendeu? Se fosse uma emboscada, ele já tinha levado ela no sábado. Nas redes sociais, Aline Faria dividia cada momento da rotina com os milhares de seguidores. As fotos e vídeos com as roupas da moda escondiam uma jovem atormentada por um relacionamento descrito como tóxico pela família. A beleza e boa forma que chamavam a atenção dos seguidores também inflamavam o ciúme de Wesley. Eles se relacionaram por três anos. Um namoro marcado pela violência, segundo as amigas dela. E mesmo depois da separação, algo ainda unia o ex-casal. O cachorrinho Elo, que eles não abriam mão. O que você fez essa zona toda? Tem filho. A solução foi a guarda compartilhada. Essa amiga de roupa preta foi com a Aline até a casa do ex-namorado. Só que chegando lá, a Aline subiu sozinha até o apartamento. Essa amiga e a mãe ficaram lá embaixo esperando. Imaginavam que logo em seguida ela voltaria com o cachorrinho. Só que o tempo foi passando. As duas então subiram e perceberam que a porta estava trancada e a música no volume mais alto dentro do apartamento. Elas desceram de novo, chamaram a polícia e aí sim voltaram para arrombar a porta do apartamento quando se depararam com aquela cena de horror. Depois de matar a ex, Wesley tirou a própria vida dentro do apartamento. O que a gente pôde ver ali do hall era uma imagem de alguns vidros quebrados no chão. Parece que a casa estava um pouco revirada, como se tivesse um sinal ali de luta corporal. O síndico que entrou no local junto com a polícia conversou com o Cidade Alerta. É um pouco difícil a gente saber exatamente o horário em que foram disparados. Foram feitos os disparos de arma de fogo, mas assim, ela entrou no condomínio por volta de umas nove horas. Eu cheguei no condomínio por volta de umas dez e pouquinho. A polícia já estava no local, estava no hall do apartamento. Quando aconteceu até o arrombamento com a polícia, eu estava junto, eu presenciei. O cachorro estava bem assustado. Aqui no velório, os amigos da Aline contaram que ela estava prestes a denunciar o ex-companheiro na polícia. Não aguentava mais as perseguições dois meses depois do fim do relacionamento. A Aline só não formalizou a denúncia na delegacia, porque tinha medo que o Wesley não permitisse que ela tivesse contato com o cachorrinho. E por isso, mantinha alguma relação com ele, sempre por intermédio da mãe. Por telefone, a irmã de Wesley atacou a versão apresentada pela família de Aline. Segundo Luana, o irmão não planejou o ataque e foi inflamado pela vítima, que teria postado uma foto com outro homem para feri-lo. Ele estava desconfiando de que ela estaria com outra pessoa, perguntou para ela, ela falou que não. E aí ela postou uma foto com o braço de um rapaz, e era bem o rapaz que ele estava desconfiando. Segundo a irmã, eles não estavam totalmente separados. Os dois brigavam, ela falava que não queria mais ele, depois ia para a casa dele, ele aceitava. Era um vai e vem essa relação. É. Os parentes de Aline optaram pelo silêncio. Os amigos da família destacaram a força da jovem para ir atrás dos sonhos e o choque com a brutalidade da notícia. Nossa, eu amava essa menina. Cheia de vida, né? Cheia de vida, linda, maravilhosa, um ser humano fantástico.